Estamos aqui a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre as respostas e medidas destinadas a proteger o setor cultural e criativo e vamos ouvir nesta audição as seguintes associações. Associação pelo Documentário, Movimento pelo Cinema e Plataforma do Cinema. Existem algumas pessoas que se repetem em diferentes associações, mas vamos ouvi-las a todas e a Cíntia Gil pode falar mais do que uma vez se assim o entender. E a grelha é a seguinte, na primeira ronda as entidades têm até seis minutos cada uma para fazerem a sua intervenção, segue-se uma ronda dos grupos parlamentares, das senhoras e senhores deputados, neste caso são só senhoras sentadas à mesa, aqui na sala e têm até cinco minutos para intervirem. Depois voltamos às entidades que têm até quatro minutos cada uma para fazer as suas intervenções e responderem às senhoras e aos senhores deputados. Depois teremos uma segunda ronda em que têm dois minutos por grupo parlamentar e dois minutos por entidade. Eu agradecia que respeitassem os tempos, porque senão os nossos horários ficam todos alterados e os seguintes se esperarão mais tempo do que aquilo que se devem esperar. Vou então dar início à audição, passo a palavra à Associação pelo Documentário, à Cíntia Gil. Por favor, tenha a palavra. Boa tarde. Eu queria só dizer que nós, que estamos aqui, também somos membros da plataforma do cinema que reúne uma série de associações e que esteve na origem da carta aberta que foi dirigida ao senhor primeiro-ministro há alguns dias e que concitou também o apoio de 15 personalidades públicas da cultura e que, portanto, no limite está na origem desta audição. E queria dizer também que estamos numa sala de cinema, no cinema ideal em Lisboa, uma sala como todas as outras salas de cinema está encerrada e um encerramento que, esta segunda vez, depois daquilo que existiu de 12 semanas o ano passado, que este vai ser mais prolongado, serão no mínimo 13 semanas, mas sobretudo que a reabertura vai ser feita com horários muito reduzidos, isto é, sem noites e sem tardes e noites de fins de semana. E, portanto, os cinemas são, digamos que, o primeiro lugar onde os espectadores tomam contato com os filmes, onde se realizam os festivais, onde os cineclubes fazem as suas atividades e, portanto, é um dos setores mais prejudicados por esta pandemia e que devia merecer alguma atenção dos responsáveis políticos e governamentais. Em relação àquilo que há a dizer nesta audição e na reação que vem dessa primeira carta aberta dirigida, a Cíntia vai então... Muito obrigado. Boa tarde. Eu peço imensa desculpa, mas como a imagem está péssima, eu não consigo ver quem é o senhor que acabou de falar. Pedro Borges. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Era só para tomar, para registrar. Muito obrigada. Então, agora sim, Cíntia Gil, o máximo seis minutos, por favor. Sim, é importante esclarecer. Vocês, embora tenham chamado a plataforma do cinema, a Pordoc, enfim, uma série de outras associações, a Pordoc está dentro da plataforma do cinema. Por isso é que eu e o Pedro Borges estamos os dois juntos aqui, porque representamos todas as... Portanto, tanto a Pordoc como a APR, como a Agência da Curta-Metragem e a plataforma do cinema, que inclui também outras associações. Eu creio que... Há muita coisa a dizer sobre esta questão do plano de recuperação e resiliência. Eu começaria por dizer que, antes de discutirmos aquilo que poderia estar no plano de recuperação e resiliência, aquilo que nós fizemos foi alertar para o facto de este instrumento financeiro ser um instrumento de curto prazo, que, como todos sabemos, pretende-se estimular a evolução económica, mas também pretende criar... Portanto, permitir investimentos estruturantes que fomentem a capacidade de resiliência da sociedade portuguesa. Não é só da economia. Estamos a falar de qualidade de democracia, estamos a falar de esbatimento de assimetrias, estamos a falar das tais transições que já sabemos, digital e ecológica, estamos a falar de uma série de mudanças de mentalidade, de mudança de hábitos, até de mudanças de formas de organização que permitem o fomento dessa resiliência. E, portanto, eu ouvi aqui a senhora Presidente dizer que é uma questão de clarificação de como é que se pode aceder, como é que a cultura pode aceder aos apoios do PRR. Não é só uma questão de clarificação, um lamento imenso, não é. O que acontece no PRR, apresentado pelo Governo para a consulta pública, e é importante dizer, apresentado pelo Governo para a consulta pública, uma consulta de duas semanas de um plano cujos detalhes técnicos são altamente específicos e difíceis de compreender, para quem não está dentro dessa área. Peço desculpa. E apresentado para a consulta pública, porque Bruxelas assim pediu, isto não foi um processo participado pelo setor, de modo nenhum. O que acontece dentro deste plano é que a cultura não está tomada como um eixo estratégico para, precisamente, nem a dimensão da recuperação económica, nem a dimensão da criação de mecanismos de resiliência. E essa é exatamente a razão pela qual aquela carta surgiu. A carta não surgiu para reivindicar nem 2%, nem 1%, nem 10% do PRR para a cultura. Porque a percentagem que virá para a cultura é interessante, é importante discutir, mas é também importante discutir qual é o plano estratégico que este Governo tem para a cultura, mas também para uma noção de resiliência dentro daquilo que é a nossa sociedade e a preparação do futuro próximo. Pronto. E o que acontece no PRR é que a cultura, como disse o Primeiro-Ministro na carta com que nos respondeu no jornal público, na volta do Correio, a cultura, de facto, está lá presente. Está presente de três maneiras. Numa perspectiva simplesmente infraestrutural, no sentido de alguns equipamentos e da capacitação digital de alguns equipamentos, está numa perspectiva subsidiária dentro do tal programa Jovem Steam, em que a arte é tida, e portanto a cultura, a criatividade é tida como um instrumento ao serviço da matemática, da tecnologia e da engenharia e das ciências, e está numa área muito específica das alianças e agendas para a reindustrialização, em que aquilo que se está a falar são as tais indústrias criativas de alto crescimento, de grande potencial de crescimento, e estamos a falar do entretenimento digital. Portanto, de modo algum, aliás, basta ver que tipo de entidades é que podem aceder aos financiamentos previstos no PRR, e vemos que as entidades que podem fazê-lo não representam a esmagadora maioria do tipo de entidades que compõem o tecido cultural português. Portanto, aquilo que acontece é que o PRR, por um lado, em primeiro lugar, não considera que a arte e a cultura são mecanismos estruturais e estruturantes para uma ideia de construção de mecanismos de resiliência na sociedade, portanto, estamos a falar, de novo, de qualidade democrática, desbatimento de assimetrias, acesso à educação, etc. Portanto, em primeiro lugar... Já ultrapassou o seu tempo. Vou terminar. Em segundo lugar, que não há nenhuma perspectiva estrutural e estratégica para a cultura em Portugal. Muito obrigada. Passamos agora ao movimento pelo cinema português, em que temos dois representantes, a Marta Mateus e o Pedro Pacheco. Passo a palavra a... Pedro do lado. Ao Pedro do lado, o Pacheco. Obrigada. Não, se tem que falar... Não se está... Peço desculpa, mas não tem imagem... Agora sim, já estamos a ver lá a si e não ao Pedro. É só a sua palavra. Ah. Obrigada. Obrigada. Mas tudo bom. Pronto, agradecemos este convite e saudamos a recomendação da afetação ao setor cultural e criativo nacional de valor não inferior a 2% das verbas europeias do mecanismo de recuperação e resiliência, mas estamos completamente de acordo com a plataforma do cinema nas reivindicações que fazem e nos alertas que lançam, porque perguntamos em que é que estas verbas vão ser aplicadas, tendo em conta todo o setor da cultura, não só os agentes, como os agentes culturais, como todos os trabalhadores da cultura e numa perspetiva de criação cultural e de acesso à cultura em todo o território, não é? Portanto, gostaríamos não só de compreender qual é a perspetiva do governo mais detalhadamente na aplicação destas verbas, assim como esta proposta do PSD, ou seja, em que é que se traduz a aplicação destas verbas. Porque, como todos sabemos, há muito necessário um plano de emergência para as artes e para a cultura, mas numa perspetiva de desenvolvimento e reestruturação daquilo que é um serviço público de cultura, que é claro que veio ser agravado pela pandemia. E que este plano, este PRR, tem que ser articulado com o Orçamento do Estado e com outros fundos comunitários, segundo esta visão global daquilo que se pretende para a sociedade portuguesa. E que qualquer país democrático persiste em valorizar e fomentar. Qualquer país que veja a cultura como uma ferramenta essencial no combate às assimetrias sociais, na mudança de mentalidades e para uma sociedade saudável, capaz de reflexão e de autocrítica. O movimento do cinema português está disponível para ver e para trabalhar e colaborar com o governo e com os diversos grupos parlamentares neste plano e darmos-nos a nossa contribuição, se ela for bem-vinda. Mas temos mesmo que perguntar qual é o plano nacional para a cultura e para as artes e em que é que seriam aplicadas e de forma estes 2%, as verbas destes 2%. É importante, em verdade, esta participação que o movimento do cinema português já participou noutras audições, no âmbito da transposição da diretiva dos serviços de comunicação social e audiovisual, mas esta PPL acabou por ser feita à pressa, votada em urgência e sem ter em conta as denúncias e a posição pública de diversos agentes do setor e trabalhadores do cinema. E o resultado é conhecido. A esmagadora maioria do setor do cinema foi desrespeitado e prejudicado e foram favorecidas as multinacionais que além do pouco ou nada que contribuem como qualquer cidadão com impostos para o país, não contribuíram em nada para o setor do cinema e sobretudo fragilizaram. A questão é que continuam a ser chamadas as chamadas a diversas comissões de cultura as entidades e associações do setor da cultura nomeadamente as do cinema também, mas os seus contributos não são considerados e muitas vezes são ignorados como aconteceu na aprovação da lei do cinema e, por exemplo, no agora anunciado Estatuto do Trabalhador da Cultura. E, portanto, perguntamos que cultura democrática é esta, de que é que nos vale perguntarem-nos de que forma é que podemos contribuir, se depois somos obrigados a assistir com profundo pesar à total cegueira e aos ouvidos mocos que a maioria parlamentar insiste em manter quando se trata de passar, de facto, das notas de intenção aos apos, ou seja, a uma regulamentação que assegure a aplicação das propostas. e, portanto, deixamos só a pergunta que se há ou não vontade política de corrigir as falhas e os problemas que já existiam antes da pandemia, que se agravaram durante a pandemia, e olhar para a cultura como o eixo central para a recuperação e resiliência do país. Muito obrigada. Muito obrigada de nós. Eu pergunto, como de facto tínhamos aqui inscrito três entidades, por erro nosso, com certeza, eu gostaria de perguntar se mais alguém das pessoas que estão a participar quer intervir agora nesta ronda. Eu vou querer. Eu presumo... Eu prestava de usar o tempo porque tenho várias coisas. Estou mandatada para pular vários assuntos. Com certeza, com certeza. Obrigada. Eu queria só, em relação ao PNR, queria só terminar com uma pergunta que nós insistentemente fazemos, que é... Nós gostávamos mesmo de perceber se foram entregues ou não planos para o PRR pelo Ministério da Cultura. Se foram entregues, quais são? Se não foram entregues, porquê? Porque parece-nos que nós estamos a cair e não é a primeira vez que eu ouço isto. Os senhores deputados e o governo, este governo, mas também os anteriores. Portanto, não vale a pena aqui dizermos que é o governo do PS porque isto é um problema transversal. insistem muito nesta ideia de que isto são processos muito participados. Para haver um processo participado não basta dizer participem. É preciso criar as condições para que os setores possam, de facto, participar. E estamos a falar de um setor altamente penalizado por esta pandemia. aliás, por esta pandemia não, tradicionalmente com problemas até de sobrevivência crónicos e que esta pandemia agravou imenso. E aquilo que aconteceu foi que este PRR de novo foi posto a consulta por duas semanas em que aquilo que nos foi dito foi não, mas se não gostam apresentem propostas. Ora, estamos a falar de um plano e de um instrumento de financiamento com detalhes técnicos complexíssimos. Portanto, não é portanto, nós podemos, aliás, nós, como disse a Marta muito bem, estamos cansados de apresentar propostas e de apresentar análises daquilo que está a falhar ou que não está a correr bem em relação a este setor. A quem compete apresentar propostas e planos é à tutela. Portanto, nós queremos saber se existiram propostas, quais, se não existiram porquê, se não existiram porquê. Finalmente, queria também falar, embora isto não se enquadre diretamente no PRR, tem claramente a ver com questões de resiliência e de recuperação económica, que é a senhora deputada do PS, disse que em relação ao Estatuto Profissional da Cultura estão a ser ouvidas mais de 50 entidades. Muito bem. O senhor Primeiro-Ministro, portanto, há poucos dias, anunciou que no dia 22 de abril vai ser aprovado em Conselho de Ministros o Estatuto do Trabalhador da Cultura. A Comissão de Associações que está há 10 meses a trabalhar com a tutela e com a segurança social para constituir e para discutir este Estatuto do Trabalhador da Cultura lançou, uma das associações da APR que eu estou aqui a representar, lançou um comunicado a alertar de que, primeiro, não foram avisados que já havia uma proposta do Estatuto do Trabalhador da Cultura que ia ser votada, não a conhecem. Segundo, as conversações ainda não terminaram. O Estatuto tem três partes. Uma primeira parte tem a ver com o regime de enquadramento dos profissionais. Uma segunda parte tem a ver com as definições do regime laboral e uma terceira parte tem a ver com questões de proteção social. Na segunda parte, alertamos para o facto de não haver ainda acordo em relação aos incentivos para o cumprimento da lei e para a elaboração de contratos de trabalho. Na terceira parte, que é o regime de proteção social, não existe sequer qualquer proposta concreta do governo em relação a isto. Não há um Estatuto de Trabalhador da Cultura consertado e discutido devidamente que venha a ser aprovada em Conselho de Ministros. Portanto, Sra. Deputada do PS que disse que há... Não se importa de identificar é que já tiveram... Neste momento não está aqui nenhuma deputada do PS e já aqui estiveram três deputadas. Se a Sra. não se importar de identificar qual era a Sra. Deputada, os serviços da Comissão informam a Sra. Deputada desse processo... Foi a Sra. Deputada que falou... Foi a última deputada do PS que falou na ronda anterior. Com certeza. Muito obrigada. Não sei o nome. Pronto. Seja como for, imagino que represente o grupo parlamentar do PS e a posição do PS. Portanto, isto para dizer que quando estamos a falar de resiliência e de recuperação económica do setor cultural, estamos a falar também disso. Portanto, para além do PRR, existe esta questão básica que eu quero alertar, aliás, que muito bem o governo do PS finalmente abriu a porta para esta negociação porque até aqui nada feito. Portanto, aí chapou o governo do PS teve a coragem e a capacidade de começar este trabalho mas de facto o trabalho não está feito e há aqui uma questão de confiança de 10 meses de trabalho em conjunto que não está a ser respeitada e portanto a resiliência do setor também depende disto porque isto é um instrumento fundamental para que não caiamos de novo numa situação desesperada do setor inteiro que tem, aliás, como todos sabemos, estruturas que estão a fornecer refeições a famílias há quase um ano portanto estamos a falar de fome e portanto quando estamos aqui a discutir um PRR e a pedir 2% para o PRR eu estou perfeitamente ciente de que a questão do estatuto de trabalhador da cultura não é intrínseca ao PRR mas é fundamental para construir os tais mecanismos de resiliência e recuperação económica portanto queria alertar para isto e queria que houvesse uma resposta da parte do governo e do Partido Socialista em relação a esta quebra de diálogo que foi subitamente anunciada pelo Primeiro-Ministro Obrigada Muito muito obrigada passamos agora para a ronda dos grupos parlamentares primeiro a senhora deputada Carla Borges do grupo parlamentar do PSD que é o grupo requerente e portanto intervirá em primeiro lugar faz favor senhora deputada Muito obrigada senhora presidente caras e caros colegas deputados e um cumprimento especial em nome do grupo parlamentar do PSD às diversas entidades aqui presentes que nós convidámos a estarem hoje aqui connosco e a partilharem connosco o que é a sua visão sobre o plano de recuperação o programa de recuperação e resiliência mas também mais abrangente sobre aquilo que é o setor e desde já uma saudação à Marta Mateus ao Pedro Borges e à Sintagil pelas suas intervenções e de uma forma muito clara dizer que registramos com agrado a forma construtiva como as mesmas foram proferidas e que não só reiteram aquela que tem sido a constante posição do setor construtiva empenhada em encontrar soluções para os problemas que a pandemia agudizou e trouxe a nu mas também sublinham a pertinência do requerimento que o grupo parlamentar do PSD apresentou e começava precisamente por este ponto sobre o requerimento que apresentámos sobre a sua pertinência e oportunidade e se dúvidas houvesse neste contexto hoje ficariam desvanecidas depois de tudo aquilo que ouvimos durante o dia de hoje e também se dúvidas houvesse sobre a ausência e sobre a falta de visão e empenho do Ministério da Cultura e do Governo encontrar soluções para a resolução dos problemas que o setor cultural e artístico atravessa elas também ficariam esclarecidas nestas audições ao contrário do Governo o PSD há muito que defende a criação de medidas específicas e por esse motivo temos tomado um conjunto de iniciativas recentemente desde logo em dezembro de 2020 com a apresentação de um projeto de resolução propondo a afetação ao setor cultural e criativo nacional de um valor não inferior a 2% das verbas europeias do programa de recuperação e resiliência é uma proposta do PSD altamente ambiciosa alinhada com a estratégia definida pelo Parlamento Europeu e Comissão Europeia que permitiria contemplar as especificidades do setor não deixando ninguém para trás e o que aconteceu desde então como já ouvimos seguiu-se mais uma vez a apresentação de medidas transversais que só servem a alguns e seguidamente é colocado em discussão pública o programa de recuperação e resiliência também como já ouvimos várias vezes durante as audições o PRR nada traz para o setor da cultura e a anunciada discussão pública foi feita à pressa sem que houvesse da parte do governo a verdadeira intenção para ouvir e incorporar os contributos da sociedade aliás o que foi reiterado de uma forma muito expressa nesta audição e o programa de recuperação e resiliência continua sem uma única medida destinada à cultura o que lamentamos e pelos vistos a intenção deste governo e do PS é que assim continue pois caso contrário não teria sido o único partido votar contra o projeto de resolução do PSD infelizmente este governo e o PS fazem questão de estar e continuar de costas voltadas para a cultura e o setor continua sem qualquer interlocutor no governo continua órfão a ponto de se para se fazerem ouvir serem obrigados a escrever uma carta aberta ao primeiro-ministro que ao invés de promover uma verdadeira auscultação responde laconicamente através da comunicação social perante isto o PSD entende que já que o governo não quer ouvir o setor que quer permanecer de costas voltadas para o setor então cabe à Assembleia da República intervir e por isso requeriu audição de 40 entidades ligadas à cultura e às artes ao cinema ao audiovisual património circo tauromaquia entre outras tendo chegado o momento de dizer basta e por isso em nome do PSD reitero os agradecimentos às várias entidades que acederam ao convido para estarem aqui presentes e nomeadamente aquelas que acabámos de ouvir as que acabámos de ouvir ligadas ao setor do audiovisual e ao cinema que lamentavelmente esta área também foi brutalmente afetada recordo aqui só muito brevemente que o impacto da pandemia covid no panorama cinematográfico português teve uma particular incidência na exibição comercial em sala com menos estreias cinematográficas encerramento temporário de salas e uma enorme retração no consumo por parte dos espectadores segundo os dados do ICA que não incluem ainda dezembro de 2020 registaram-se 3,6 milhões de espectadores e 19,7 milhões de euros de bilheteira muito longe dos 14 milhões de espectadores e 75 milhões de euros do período homólogo de 2019 por isso eu gostaria de mais uma vez registrar de forma construtiva e empenhada a demonstração que o setor tem feito a encontrar soluções reinventando-se diariamente apresentando várias propostas como por exemplo as apresentadas por algumas das entidades que hoje aqui ouvimos mas que lamentavelmente viram as suas propostas serem rejeitadas por este governo pela senhora ministra da cultura e pelo senhor secretário de estado não posso deixar de referir mais uma vez a carta aberta dirigida ao senhor primeiro ministro este documento assinado por 45 personalidades e estruturas artísticas critica a ausência de propostas de investimento do governo na cultura no programa de recuperação e resiliência e que foi apresentada em Bruxelas manifestam estranheza que a cultura não esteja presente nas suas variadas áreas na criação no património fruição acesso mas também referem que não existe qualquer proposta relativamente ao investimento na cultura e que a omissão da cultura neste plano a médio prazo terá consequências económicas sociais políticas de larga escala as oportunidades que foram criadas com o programa de recuperação e resiliência que a União Europeia nos quis trazer foram oportunidades criadas mas são oportunidades que não estão a ser aproveitadas e por isso gostaria de vos deixar as seguintes perguntas neste contexto na vossa opinião em que medida é que estas oportunidades deveriam estar a ser construídas em que medida é que o programa de recuperação e resiliência deveria ter de forma clara quais eram as iniciativas que deveriam lá estar patentes consideram que o programa de recuperação e resiliência nos termos em que está elaborado traz as respostas que o setor pretende e reclama enquanto representantes e membros do setor foram ouvidos as vossas propostas foram ouvidas relativamente ao estatuto de artista gostaria também ouvir qual é que serão as propostas que têm para fazer muito obrigada muito obrigada senhora presidente muito obrigada senhora deputada o grupo parlamentar do PCP solicitou por razões de outros trabalhos parlamentares que fosse já feita a intervenção existe consenso entre os grupos parlamentares e portanto dou a palavra à senhora deputada Ana Mesquita do Partido Comunista Português por favor muito obrigada senhora presidente e queria em primeiro lugar agradecer a compreensão dos vários grupos parlamentares devido a este conflito de agendas que nos impossibilitará aliás e digo já também às entidades que nos escutam de podermos fazer a intervenção na segunda ronda com muita pena nossa e em primeiro lugar também em primeiro lugar já é um segundo queria cumprimentar a Cintia Gil o Pedro Borges a Marta Mateus e o Pedro Duarte agradecer aquilo que já foram os elementos que aqui foram explorados e parece-nos que há uma uma sintonia grande em relação àquilo que foi colocado e aquilo que o PCP tem vindo a questionar ao longo da da manhã e da tarde de hoje de facto e pondo isto em pratos limpos para o PCP não há democracia sem cultura é um dos seus pilares e portanto tem de haver aqui uma política que concretize exatamente isto e não tem havido e não tem havido ao longo de anos por sucessivos governos e foi essa essa forma essas opções políticas que foram tomadas por uma política claramente direita que trouxeram a cultura a um um ambiente de tal fragilização que bastava o inesperado para isto tudo desabar como um castelo de cartas que foi exatamente o que sucedeu e portanto nós temos vindo a colocar preocupações em relação a isto dos mecanismos de recuperação e resiliência se estiveram a acompanhar as audições terão ouvido o que nós fomos colocando porque consideramos mesmo que é perigoso e é uma ilusão perigosa pensar-se que vão ser estes mecanismos de recuperação e resiliência a resolver os problemas estruturais da cultura e do país porque até primeiro tendo em conta a forma como eles estão concebidos que são instrumentos que de certa maneira vão aumentar até a dependência e a subserviência dos vários estados em relação à política da União Europeia isso é uma outra questão além de condicionarem as opções soberanas mas porque efetivamente falta este tal plano estruturado de acordo com o que são as nossas necessidades aquilo que nós sentimos que é importante e efetivamente aprovar uma resolução em que apenas se fala dos 2% deste aplicáveis no PRR para a cultura é preciso muito mais é preciso perceber para quê como quando onde em que de que forma é que isto vai ser aplicado até por uma coisa tão fácil e tão simples e que vocês tiveram estas entidades que aqui estão hoje estiveram até muito presentes nessa discussão nós vimos bem o que é que aconteceu na discussão da transposição da diretiva através da PPL 44 e que no final aquilo que ficou foi um enorme favorecimento a multinacionais e portanto esta foi a opção de fundo e portanto nós também queremos saber se a opção de fundo para depois usar estes 2% é exatamente na mesma lógica porque o PRR e estes mecanismos estão orientados precisamente para o favorecimento dos grandes grupos económicos e portanto isto não pode ser o caminho isto não pode ser o caminho e portanto aquilo que o PCP considera é que é preciso efetivamente que exista um plano nacional de desenvolvimento para as artes e para a cultura e em que se ponha também o orçamento nacional a dar respostas urgentes porque isto não pode perfeitamente acontecer e não tem acontecido por opção do governo mas para a construção deste plano nacional de desenvolvimento para as artes e para a cultura podemos e devemos aproveitar todo o tipo de ferramentas disponíveis mas tem de haver aqui por parte do Parlamento e por parte do governo o compromisso com a atribuição mínima de 1% do orçamento do Estado para a cultura com a estruturação de um verdadeiro serviço público de cultura ora então vamos aqui a ver o PSD hoje veio dizer os 2% e nós temos aqui uma proposta tão ambiciosa e não sei o que mais quando falamos de 1% para a cultura népia nada não há votação a favor disto e muitos destes problemas com que nós estamos confrontados hoje o que vem é de opções erradas estrategicamente há décadas e portanto muitas destas coisas não estariam a acontecer se a proposta do PCP nomeadamente esta há muito tempo tivesse sido aprovada e implementada mas a questão que aqui se coloca e nós temos este receio fundamental que é e vou mesmo terminar de facto não é só a questão das verbas que não são suficientes no global para aquilo que são as necessidades do país é a forma como elas vão ser usadas porque aquilo que é a linha do costume que é ataques aos direitos dos trabalhadores contenção salarial liberalização de mercados privatização de empresas públicas e financiamento dos lucros dos privados isto não serve para a situação que está colocada agora e portanto o que eu vos deixava de pergunta será uma questão de fundo é efetivamente o que é que estruturalmente tem de ser alterado para que nunca mais atravessemos esta situação e para que as coisas não fiquem na mesma esta é a grande questão muito obrigada Sra. Presidente Obrigada agora retomando a ordem parlamentar passa a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra Sr. Deputado Muito obrigado Sra. Presidente também nós agradecemos as contribuições dadas e aquelas que ainda acontecerão ao longo deste debate e gostaria de deixar bem claro que para o PS não há verdadeira democracia sem cultura para todos não se trata só de haver cultura cultura com sentido democrático também sabemos que em nenhum país do mundo o microcosmos da cultura ficou imune ao impacto do vírus e portanto desse ponto de vista temos que ser infelizmente aliás suficientemente realistas para não imaginar que pudesse ser o contrário governasse aliás quem governasse por outro lado outro traço de realismo que nos torna um pouco mais tolerantes é que há um déficit histórico de facto acumulado das tais opções erradas tomadas há décadas ou algumas que não sendo erradas pecaram por omissão e nos colocaram numa situação em que temos por exemplo património degradado que é necessário recuperar e para isso foram inventados programas esses programas julgo que aliás não perceram a pupo de nenhum setor e que tem que ser executados por isso simplesmente neste momento com dificuldades decorrentes do facto de haver setores em grande crise que seriam potenciais agentes dinâmicos mas essa instituição não há de ser eterna e esses programas vieram para ficar francamente ninguém apresentou alternativas e julgo que são caminhos perfeitamente corretos viáveis e aliás já têm dado resultados portanto para quem queira fazer o teste de São Tomé é colocar e examinar um a um os casos de aplicação gostaria de deixar completamente claro que a idade soltada não está aqui mas verá à noite na black box a ideia do PS não é favorecer os agentes destruidores mas também não é destruir a participação dos agentes culturais privados só porque são privados e mesmo que tenham projetos que não só dinamizam áreas que é preciso dinamizar como criam emprego estabelecem dinâmicas em alguns casos transfronteiras e portanto podem constituir uma das componentes de uma um plano de uma dinâmica cultural multissetorial que é a ideia que é mais de acordo com a constituição que temos e prezamos não teremos desse ponto de vista não teremos isso é óbvio que não teremos uma espécie de sovietização da cultura com alguém a estabelecer o gosto do Estado e a selecionar autores em função da sua pertença partidária uns para aqui outros para ali e isso de facto está absolutamente excluído um dos aspectos que me impressionaram na descrição desenhadamente que a Marta Mateus nos trouxe é que nós tivemos a ocasião no último semestre no último trimestre de 2020 de ter um debate bastante aprofundado sobre um aspecto em que assistimos pela União Europeia toda mas não só a uma grande mudança de orientação e de uso dos serviços de comunicação social audiovisual como o Governo propôs e a Assembleia aprovou a inclusão nesse diploma de uma revisão da chamada lei de financiamento do cinema e audiovisual nós discutimos na verdade dois temas ao mesmo tempo e isso terá dificuldade a alguns a perceção exata do que ia acontecer mas eu confesso que fiquei surpreendido eu julguei que iam ou que tinham questionado o destino do diploma o diploma é uma lei a lei 74 de 2020 que num dos seus artigos aprovado aliás por unanimidade previu que a regulamentação só pudesse ter dito de ser lugar por decreto-lei e esse decreto-lei que está em fase final de finalização de preparação é absolutamente essencial para que a lei possa ser aplicada ora essa lei vem mudar num sentido ampliar as oportunidades para os cineastas e os criadores de audiovisual em Portugal num quadro em que a abertura não depende de nós ou seja a abertura existe existe cada vez mais há uma mudança estrutural nos públicos a maneira como cresceu o uso do streaming e como prosperaram as entidades que o facultem e o fornecem é um serviço pago é uma coisa de facto nunca vista e em Portugal devido à pandemia porventura atingiu um nível que está a transformar o broadcasting em alguma coisa reservada a uma parte cada vez menor da população isso é um desafio em termos de democracia uma vez que nós gastamos dinheiro do Estado com contribuição para o audiovisual paga pelos cidadãos e as novas regras do jogo têm de ser fiscalizadas e aplicadas inteiramente ainda está por fazer a revisão da lei da televisão ainda está por fazer a revisão do contrato de concessão e portanto há desafios e a vossa participação é absolutamente fundamental mas com digamos os pés assentos na terra e partindo do princípio de que para haver novas oportunidades tem que haver agentes e os agentes não somos nós e terminei senhora presidente muito obrigado é esta interrogação muito obrigada senhora deputada passo agora a palavra a senhora deputada Beatriz Gomes Dias do grupo parlamentar do bloco de esquerda muito obrigada senhora presidente eu quero saudar os representantes das organizações e dizer que o bloco de esquerda acompanha a propexidade e a indignação que manifestaram relativamente à ausência de medidas específicas para a cultura no plano de resiliência e recuperação consideramos incompreensível que se desconsidere a importância da cultura como uma dimensão estruturante transversal e fundamental para a sociedade para a construção da sociedade para o futuro que nós queremos construir mas também para garantir aprofundar a democracia proteger a democracia e garantir o presente das diferentes comunidades e também o presente das pessoas que se dedicam e que trabalham na cultura e isso é algo que para nós é fundamental que é a defesa do trabalho e dos direitos do trabalho mas também a defesa do direito à fruição e do direito do acesso à cultura mas esta é uma dimensão transversal que nós temos vindo a discutir e a analisar várias vezes com algumas das estruturas aqui representadas e também temos promovido discussões que pretendem trazer esse debate para o espaço público e para o espaço político aqui da Assembleia da República e também temos apresentado um conjunto de iniciativas legislativas que não têm sido acompanhadas pelo PS e por isso e muitas vezes também não foram aprovadas pelo PSD e isso fez com que elas não fossem concretizadas isto para ilustrar que nós entendemos a vossa frustração no sentido em que como manifestaram que têm participado ativamente para a construção de melhores soluções para a resolução dos problemas identificados e que estes não são acolhidos e que continuamente são interpelados e convidados a participar nos debates e depois as opiniões e os contributos não são tidos em conta para dizer que nós entendemos esta frustração e também saudar o que tem sido a organização das estruturas e a pressão que elas têm sido capazes de colocar que mesmo assim tem contribuído para alguns dos poucos avanços que têm acontecido mas a resistência em ter um plano que olhe para a cultura como uma dimensão estruturante e estrutural da nossa vida em sociedade é muita e nós precisamos de continuar a pressionar para ultrapassar fazendo este diagnóstico e colocando aqui o que é o compromisso do Bloco de Esquerda eu gostava de fazer perguntas sobre algumas das medidas que foram apresentadas e sobre as quais pedia o que tem sido a vossa reflexão e as vossas perceções também destacar que o estudo reconstruir a Europa a economia cultural e a criatividade antes e depois da Covid-19 dá-nos dados preocupantes para a indústria para as indústrias culturais e criativas nomeadamente dizem-nos que 46% dos entrevistados disseram que não se sentiam confortáveis a ir a um espetáculo durante vários meses e que 21% destas pessoas que foram entrevistadas disseram que não se sentiam confortáveis a ir a um espetáculo durante vários anos portanto o impacto no cinema é significativo a perda de receitas é de 75% comparado tanto comparadas com as receitas geradas em 2019 portanto esta é uma perda das receitas de 2020 sabemos que 90% das empresas são pequenas ou médias empresas e que 33% da força de trabalho trabalha por conta própria e neste âmbito o governo apresentou algumas medidas que é o apoiar o garantir cultura e no garantir cultura há uma linha que foi aprovada pelo ICA que visa apoiar a retome e a manutenção das atividades e entidades tendo em conta os prejuízos decorrentes da suspensão total ou parcial da atividade esta linha tem um valor de 1 milhão e 400 mil euros e ainda não eu fiz esta pergunta no grupo anterior e ainda não foram a regulamentação desta medida ainda não foi publicada e por isso eu peço-vos que se nos puderem partilhar connosco um conjunto de características específicas para a regulamentação desta medida que pudesse ampliar a sua abrangência e ampliar a sua capacidade de resolução dos problemas que estão colocados outro aspecto que eu também gostava que nos dissessem que partilhassem connosco o que é que tem sido a reflexão é sobre o plano de desconfinamento do setor e também articular esse plano de desconfinamento com os efeitos que irão ter a longo prazo estes efeitos a longo prazo que foram identificados e termino a minha intervenção muito obrigada muito obrigada senhora deputada Beatriz com os dias terminamos nesta ronda terminamos as intervenções dos partidos vamos agora passar novamente para os nossos convidados e passo a palavra para o movimento pelo cinema português tem a palavra por favor Muito boa tarde até aqui não sei se me estão a ouvir fala Pedro Duarte estamos a ouvir muito bem muito obrigada Perfeito queria saudar todos os senhores e senhoras deputadas e saudar em particular o grupo parlamentar do PSD por ter proporcionado esta audição que peço que é muito salutar e eu estava a ouvir desde o início desde o manhã as intervenções e nota-se uma certa estava a ouvir a tentar pôr-me no lugar até dos senhores deputados e nota-se uma certa diria até pesando a palavra uma certa monotonia nas intervenções nas quais é dito por todos nós todos os intervenientes do setor que falta um plano que falta verbo para a cultura que não são ouvidas as entidades e é interessante porque é que há esta repetição de intervenções na minha experiência profissional quando noto uma repetição de conteúdo de uma intervenção aprendi que é porque há uma incompreensão possivelmente parte a parte uma incompreensão que não permite compreender o conteúdo desta intervenção e portanto ela é repetida 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 e portanto o que eu propunha fazer rapidamente era uma tradução daquilo que tem sido dito até agora há de um lado os profissionais da cultura que dizem ao Ministério e ao Governo que não há um projeto e eu diria que isto é como se o Governo fosse consultar para o setor da educação ou da saúde uma série de médicos e lhes perguntasse então o que é que gostavam de fazer para a saúde e os médicos diziam hospitais centros de saúde médicos de família e o Governo dizia pá não não isso não outra coisa arranja outra coisa e se calhar uma série de professores a quem se pergunta então e para a educação o que é que se podia fazer escolas por exemplo mas por aí não também não e ficamos sempre na mesma a repetir a repetir que falta um plano ora um plano é um plano estruturado como há na educação escolas e um serviço de educação que cobre o país como há na saúde o Serviço Nacional de Saúde é preciso para a cultura um plano e aí nós podemos passar à fase seguinte da nossa participação e dizer como é que esse plano pode ser implementado trazer novidade à discussão até sermos ser ouvido aquilo que nos é proposto até até haver uma proposta de plano a nossa intervenção vai continuar a ser a mesma e eu diria que infelizmente e registro-se claramente dizer isto por parte do governo do PS tem havido apenas uma continuidade do da política que o PSD infelizmente no governo anterior também levou a cabo essa política de não escutar as participações é na verdade um projeto de destruição da cultura portuguesa que é herdeira do 25 de Abril havia uma certa cultura certos artistas certos agentes culturais certas tradições tradições muito antigas e o projeto tem sido nos últimos anos desmantelar tudo isto desmantelar voltar costas aos autores que temos aos artistas que temos a um projeto que podia ser feito e construir uma coisa nova a reboque da União Europeia que no fim é só submetermos e lamento que isto seja a política submetermos a interesses multinacionais do monopólio dos estrangeiros e foi isso que se viu na aprovação da nova lei do cinema e respondendo ao senhor deputado José Magalhães não é bem verdade aquilo que diz na medida em que agora já podemos comparar aquilo que foi aprovado no final do ano passado com o que está a ser proposto noutros países e não sendo esse o âmbito desta audição porque eu gostava mesmo de falar do plano de resiliência o que vemos é que França está a propor 25% de investimento de obrigações de investimento Itália 25% de obrigações de investimento aos privados Dinamarca Polónia Croácia e Holanda 6% Espanha 6% e portanto temos um eu proponho aos meus deputados que consultem um artigo na Variety na revista internacional Variety onde Portugal é colocado quase assim num tom de troça como o país que aprovou 1% mais 4% portanto hoje é muito claro que e para concluir para concluir e pronto para concluir concluo exatamente este raciocínio temos que passar uma etapa em que haja um plano e não medidas abusas Muito obrigado Muito obrigado a nós passo agora a palavra para a plataforma do cinema tem a palavra por favor Boa tarde Olá outra vez Bom eu em relação conforto em que a cultura é permanentemente usada como arma de arremesso entre o PS e o PSD quando as políticas são bastante parecidas. Aguardando a exceção, como eu disse hoje, de, de facto, o PS ter aberto a discussão do Estatuto de Trabalhador da Cultura, mas, como já vários colegas disseram, o PS e o PSD foram exatamente os partidos que permitiram, aliás, que alegremente cavalgaram a grande oportunidade perdida que foi a tal transição da diretiva comunitária que poderia ter permitido não só mais obrigações de investimento e, portanto, aí sim, Sr. Deputado, alargar as oportunidades para os privados, porque ninguém aqui está a pedir sovietizações de cultura, mas também injetar mais financiamento no sistema público de financiamento. Portanto, foi uma dupla oportunidade perdida, tanto por responsabilidade do PS como do PSD. Portanto, eu queria deixar claro, isto é uma espécie de salvaguarda de intenções, que estamos aqui com todo o gosto, porque estamos a lutar pela dignidade da cultura e dos trabalhadores da cultura, mas também pela importância da cultura na nossa sociedade e na nossa democracia, mas não nascemos ontem. E não é a primeira vez que eu, pessoalmente, estou nesta comissão e, portanto, sei o que estou a dizer. E vi as lutas anteriores em que estivemos envolvidos. Portanto, em relação à pergunta, às perguntas que nos fizeram, se o PRR traz as respostas ou não, etc., eu creio que a pergunta da deputada Ana Mesquita me permite responder a todas. O que é que estruturalmente tem de ser alterado? Ora, tem de ser alterado a relação que os governos sucessivamente têm tido com a cultura. E que relação é essa? É uma relação entre a cegueira, a ausência, a desresponsabilização e, permita uma palavra, a falta de cegueira estratégica e a falta de reconhecimento de oportunidades para os próprios governos. Ou seja, é preciso que haja um compromisso, um reconhecimento do papel da cultura no fortalecimento da qualidade democrática, da qualidade da democracia na nossa sociedade. Não é possível que nós vejamos deputados, candidatos de partidos, permanentemente a fazerem discursos em relação à ascensão das fake news, à falta de cultura de literacia audiovisual, à falta de cultura democrática ou à degradação da cultura democrática e depois constantemente estejam a tirar a cultura para uma espécie de área mínima que, de vez em quando, é preciso chamar para bater uns nos outros. Portanto, de facto, a questão do plano para a cultura ou de uma visão estratégica para a cultura tem não só a ver com a dignificação do setor cultural, mas também com um reconhecimento do papel da cultura no fortalecimento da sociedade portuguesa. E parece-me que é isso que não existe. E é muito interessante perceber que quando nós falamos da importância económica da cultura, muitas vezes nós temos tendência para falar de números, não é? E a importância económica da cultura vai muito para além disso, de facto. E, portanto, é todo este trabalho, no fundo, de compreensão realmente do que é que o setor cultural e artístico, que é profundamente diverso e vasto, fazem pela sociedade portuguesa e de que modo é que o governo não só deve, como tem que, pela Constituição da República Portuguesa, tem que promover, incentivar e fazer desenvolver esse setor, que é preciso. Portanto, eu lamento, mas nem caio no argumento da sovietização da cultura, porque falar de um serviço público de cultura não tem absolutamente nada a ver com a sovietização da cultura, nem ninguém aqui. Eu não ouvi aqui ninguém. Vai ter que terminar, que já excedeu o seu tempo. vou terminar, mas também, nem isso, nem, por outro lado, usar o setor cultural para jogos partidários, que, sinceramente, pela nossa experiência, têm levado quase, 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 exatamente ao mesmo resultado. Obrigada. Muito obrigada. Passamos agora para a segunda ronda, em que todos os partidos terão dois minutos e que as duas entidades também terão dois minutos cada uma. Passo então a palavra à senhora deputada Isabel Lopes, que está a entrar na sala. Muito obrigada, senhora Presidente. Desculpe o atraso, mas estava na Comissão do Ambiente. Chegados quase ao fim desta audição, queremos, mais uma vez, reafirmar a importância dos contributos e soluções de todos e de cada um de vós. Resalvo da vossa intervenção a confirmação de uma absoluta irrelevância política do Ministério da Cultura na ajuda ao setor cultural, paralisado que está desde o Covid. São, efetivamente, muitas as vozes do setor cultural que vieram a público lamentar que o Governo não tenha inscrito a cultura de forma viamente no plano de recuperação e resiliência, desvalorizando, assim, os efeitos que a pandemia provocou em todos os domínios no setor cultural e criativo. O plano realmente chama-se Plano de Recuperação e Resiliência, mas a dimensão recuperação não existe, é completamente ignorada. É especialmente surpreendente o facto deste plano poder ter sido apresentado em 2010, 2015, 2020. As suas prioridades na afetação de recursos teriam a mesma justificação em qualquer dessas alturas. Ignorar o legado da crise neste contexto parece, no mínimo, bizarro. Mas este plano esteve em discussão pública, esteve só 15 dias e esteve porque o Governo foi obrigado. Daí as soluções que apresentam se revestirem de uma enorme importância. Acreditamos que este foi um momento oportuno para o Grupo Parlamentar do PSD levar a cabo este conjunto de audições. Esperamos, sinceramente, que desta vez o Governo esteja atento e ativo, porque, a exemplo de ocasiões anteriores, este plano, bazuca, vitamina, não pode ser uma oportunidade perdida para o setor cultural e criativo. Aproveitando aqui a vossa presença, que desde já agradecemos, agradecemos a disponibilidade e as vossas intervenções, gostaria de colocar duas questões. Já não pode colocar duas questões, são dois minutos. Uma questão, quais as verdadeiras expectativas que tem neste momento, se tem existido diálogo com o Governo, já foram recebidos, já foram ouvidos. Muito obrigada. Seguramente que essas questões já foram respondidas pelas entidades. Passo agora à palavra ao Sr. Deputado José Magalhães. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para fazer esta declaração, a Sra. Deputada não precisava de estar cá, tinha escrito calmamente, olhando o sol da primavera, porque não refletiu absolutamente nada aquilo que aqui aconteceu. Gostava de dizer que quem assistiu a isto e pode assistir através do Canal do Parlamento, teve uma mostra de que o setor sofre, por um lado, mas que o Governo tem dado tudo menos imóvel e inativo. Eu podia ler aqui os vários, as verbas que foram dedicadas desde logo ao programa apoiar.pt, que é transversal. São 27 milhões aprovados e pagos. O seu programa apoiar mais simples foram apresentadas 17 candidaturas no valor global de 49 mil euros. Apoiar rendas, o Pró-Museus, na área do livro também. Na área do cinema, 1 milhão 440 mil euros garantidos e já sabemos porque o ICA já deliberou quais são os filmes que serão financiados e são filmes prometedores, todos eles, ou seja, há atividade. Gostaria só de deixar claro, Sra. Presidente, que a Lei 74 de 2020, tão importante, existe graças ao voto do PSD também. E, portanto, nada de fugir às responsabilidades. E seguramente quererão envolver-se na regulamentação, uma vez que o decreto-lei que regulamentará, poderá ser apreciado. Por outro lado, a lei, ao contrário do que aqui foi dito, não é escrita em bronze, é aperfeiçoável, como nós dissemos, aliás, durante o debate, uma vez e outra. Podemos maximizar oportunidades tirando lições. E, portanto, desse ponto de vista, para quem quer mais, nada está perdido. E nós estamos entre os que, obviamente, querem mais e melhor. O que é que não é alterável? O paradigma. Porque a verdade é que o paradigma é europeu. É de lá que nos tem vindo apoio para programas como o Creative Media, Creative Europe e outros. E é com essa força que é poderosíssima que nós contamos para termos cinema português. Sr. Presidente, ou seja, termino, Sr. Presidente, dizendo que não há, nem haverá, jangada de pedra cinematográfica. Muito obrigada, Sr. Deputado. E, para terminar, a ronda dos deputados, tem a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero começar por agradecer o facto de terem lembrado que os problemas que estão colocados na cultura não são problemas que se resumem a este momento, resultam de falta de investimento histórico, ao longo de vários governos e também quero agradecer terem sublinhado que, embora esta audição tenha sido um requerimento do PSD, muitas vezes o PSD não esteve do lado da solução e teve posicionamentos ou votações que reforçaram algumas políticas que são responsáveis pela situação que nós estamos a tentar corrigir. também queria saudar a força e a mobilização das estruturas representativas do setor que ficou muito patente nas audições que nós fizemos hoje ao longo do dia e que mostra que a força reivindicativa e a força da rua é que tem sido o motor para potenciar a transformação que é tão necessária para podermos pensar numa sociedade mais igualitária, mais justa e que temos que contar com a força das estruturas representativas do setor e das pessoas que trabalham na cultura para poder defender a cultura e aprofundar a democracia e que contam com o compromisso do Bloco de Esquerda para traduzir esta força da rua a iniciativa legislativa que irá defender inequivocamente a cultura e a importância da cultura na nossa democracia. Deixamos também queremos realçar e destacar a importância do investimento na cultura e do planeamento e de que deve ser central nas políticas públicas a convicção de que a cultura é uma dimensão fundamental na nossa vida coletiva. Muito obrigada. Muito obrigada senhora deputada. E agora para encerrar esta audição têm a palavra as duas entidades que estamos a ouvir. Vamos começar pelo movimento pelo cinema português onde tem a palavra por dois minutos. Muito obrigada. Muito obrigada. De facto não podia repetir mas parece-me importante relembrar que as mais variadas associações e os agentes do setor têm mostrado uma enorme disponibilidade para participar na correção das falhas e com propostas concretas da alteração à regulamentação da lei do cinema e dos apoios à cultura mas de facto tal como está a acontecer agora e eu vou usar estes dois minutos também para dizer que tenho apenas dois minutos para responder e portanto não vou em dois minutos responder aquilo que pensamos serem as necessidades que já todos conhecem e portanto aquilo que o Pedro Duarte dizia a repetição que foi ouvida ao longo da manhã dos vários das várias associações é de certa forma lamentável porque porque parece que não há de facto uma vontade política de acolher essas propostas e de reinventar o setor e responder àquilo que são as necessidades dos trabalhadores da cultura e as necessidades da sociedade portuguesa no seu conjunto e portanto deixo mais uma vez a menção de que estamos disponíveis para contribuir com propostas práticas não é com soluções práticas ou seja com respostas mas porque por respeito à democracia não façam destas audições marcadas em cima do joelho uma falsa pretensão de participação democrática quando essas propostas não são acolhidas e depois responderem-nos que na verdade o processo foi muito participado e muito longo e decidirem no final aquilo que já queriam decidir inicialmente junto dos interesses instalados e é isso que acaba por se tornar letra de lei e portanto e para concluir e para concluir deixo só uma retalca que este plano de produção é absolutamente fundamental e tem que ser agarrado também para responder às dificuldades que a cultura vive mas é preciso pensá-lo muito bem de forma a que ele não seja mais identificado naquilo que pode tornar-se na verdade com um tema maior já são os nossos problemas ou seja que as quer que sejam aplicadas as chamadas em muito vez criativas mas que na verdade não somos nós são mais uma vez plataformas digitais e multinacionais que entram em competição para os trabalhadores da cultura de ela muito obrigada passo agora a palavra à plataforma do cinema tem a palavra por favor muito obrigado eu peço desculpa gostava de começar por me dirigir ao ao senhor deputado José Magalhães uma vez que é também espectador regular do cinema ideal e para voltar às afirmações que fez em relação à lei que foi aprovada que ficou conhecida pela Netflix e que vem responder a uma exigência europeia de que Portugal foi um dos três primeiros países a responder e aquele que já é conhecido como explicou o Pedro Eduardo como o pior exemplo que se podia ter na Europa porque as transformações tremendas que têm vindo a existir e que esta pandemia provocou vieram em primeiro lugar afetar o setor que é o setor da exibição o setor das salas de cinema e quando o Estado impõe obrigações de investimento ou quando o Estado impõe taxas sobre a atividade e tenhamos em conta que essas plataformas hoje em dia em Portugal têm receitas que não serão inferior a 50 milhões de euros anuais é porque o Estado através de júris independentes pode depois redistribuir esses montantes em determinadas atividades e que uma das atividades que deveria ser privilegiada e não falo só dos cinemas independentes falo dos grandes cinemas que têm outro tipo de programação e que também vão ter muitas dificuldades em reabrir e para os quais é muito difícil encontrar meios que permita apoiá-los e esse seria um meio muito importante em relação ao programa e porque foram pedidos contributos eu gostava que ficassem a par de um setor que deveria ter sido enquadrado nas prioridades da transição digital que tem a ver não apenas com o equipamento de projeção digital uma vez que todo o cinema hoje em dia é difundido digitalmente ou com suportes digitais e tem a ver com o património do cinema português muitas décadas e muitas centenas de filmes que não estão ainda digitalizados e que por esse facto não podem ser mostrados e não podem portanto ser fruídos por todos é o caso nomeadamente da atividade da Cinemateca portuguesa e das grandes limitações orçamentais que a Cinemateca tem e que não tenho a certeza que toda a gente tenha consciência que é à velocidade que tem sido possível fazer processos de digitalização desse património nem daqui a 30 anos ele estaria nessas condições e portanto se há setor e no campo específico do cinema que deveria ser particularmente considerado neste plano de resiliência deveria ter sido esse e mesmo esse ficou afastado obrigado Muito obrigada pela pela vossa intervenção chegámos agora ao fim desta sessão não só desta audição mas deste longo dia em que ouvimos mais de duas dezenas de entidades algumas delas representantes de variedíssimas outras entidades e gostava só para esclarecer e antes de encerrar a sessão o seguinte a forma de funcionamento desta comissão da comissão de cultura e comunicação à semelhança de outras de outras comissões é uma forma de funcionamento que representa a democracia em Portugal isto é os requerimentos são aprovados por maioria e por maioria são votados assim como as audições são aprovadas por maioria e os seus calendários e as suas grelhas também são votadas por maioria ou seja não existe nem nenhuma ditadura da mesa nem nenhuma ditadura de nenhum dos grupos parlamentares e portanto estas audições estas audições foram votadas de um requerimento que foi aprovado um requerimento apresentado pelo PSD que foi aprovado e que propunha a audição de 40 entidades entendeu a Comissão de Cultura e Comunicação por maioria que essas entidades só tínhamos duas hipóteses ou fazíamos 40 audições e o requerimento requeria que fossem audições realizadas com urgência ou fazíamos 40 audições e daqui a 40 semanas vínhamos cá outra vez fazer o balanço ou juntávamos e foi esse que foi aprovado pela Comissão é que se iriam juntar em 8 perdão 1, 2, 3, 4 5, 6 em 6 audições e foi isto que foi aprovado e juntámos de acordo com uma lógica aliás o proponente juntou de acordo com uma lógica a lógica possível quando se estão a agregar audições não foram por isso marcadas em cima do joelho nem foram marcadas com livre-arbítrio fosse de quem fosse portanto foram audições marcadas aprovadas pela maioria aliás por unanimidade por unanimidade para serem realizadas desta forma agradeço muito especialmente agradeço a todos os senhores e senhores deputados ao longo do dia variadíssimas deputadas dos vários partidos e alguns deputados dos vários partidos estiveram aqui a fazer as suas intervenções mas agradeço acima de tudo às dezenas de profissionais que ao longo do dia vieram fazer as suas críticas vieram fazer as suas sugestões vieram fazer aquilo vieram expor a delicadeza porque passa este setor aliás como eu já disse hoje duas ou três vezes este setor tal como todo o país todos os setores está a passar por um momento dificílimo este pela sua natureza e pela natureza da sua prestação destes serviços de cultura e serviços de recreio pela sua natureza porventura estarão numa situação muito mais difícil do que a maioria dos setores eu não estou a dizer mais difícil do que todos os setores há outros setores que infelizmente têm uma vida mais complicada desde logo a saúde a saúde em que é uma questão dramática mas num dramatismo de outra natureza mas uma situação extremamente dramática mas é extremamente importante que nesta altura a Assembleia da República exerça a democracia ouvindo ouvindo os setores e neste caso desta comissão ouvindo o setor da cultura e da comunicação e foi extremamente útil estas audições e agora os grupos parlamentares têm que fazer o seu trabalho amanhã teremos mais audições os grupos parlamentares terão que fazer o seu trabalho que pode ser de vária natureza pode ser fazendo propostas de lei fazendo propostas de resolução fazendo requerimentos ao governo e o grupo parlamentar do PS naturalmente tem uma responsabilidade acrescida que é transmitir ao governo transmitir ao governo aquilo que é a síntese de todas estas vertentes daquilo que estas entidades vieram aqui apresentar agradeço portanto toda a disponibilidade para estarem presentes para assistir e para participar de uma forma ativa a todas as entidades todas as pessoas todos os profissionais das várias e mais diversas áreas para estarem aqui a trabalhar connosco iremos trabalhar com certeza iremos trabalhar os grupos parlamentares irão trabalhar e também a comissão e os serviços da comissão também estão aqui sempre disponíveis para apoiar apoiar todas as iniciativas todas e todos os debates que devam ser feitos nesta comissão e às vezes porventura noutras comissões às vezes existe um pouco um déficit de debate mas hoje podemos considerar que efetivamente houve aqui algum debate entre os grupos parlamentares e as próprias entidades bom seria se um dia deste também marcássemos um bom debate entre os vários grupos parlamentares aqui na comissão a mesa está e estará sempre disponível para marcar as reuniões não só às sextas-feiras à tarde como é o costume mas também a qualquer dia da semana e da minha parte mesmo incluindo as segundas-feiras as sextas-feiras e os sábados e domingos se for caso disso muito boa tarde a todos muito obrigada e amanhã cá nos encontraremos às nove da manhã para finalizar as nossas audições no âmbito deste requerimento muito boa tarde muito boa tarde